Brasil e Argentina, historicamente rivais, mas na base antártica de Teniente Câmara, no arquipélago de Shetland do Sul, a harmonia predomina entre esses adversários tradicionais. O trabalho no frio tem diferentes facetas. Uma consiste no apoio às operações científicas, a outra na manutenção do local, para que esteja sempre operacional. A Argentina, membro do Tratado Antártico desde 1961, tem na Antártica seis estações permanentes e oito como esta, que funcionam só no verão. As atividades deste ano em Teniente Câmara vão ser encerradas no próximo dia 29 de março. A ilha, onde estudiosos brasileiros pesquisaram comunidades vegetais em áreas de degelo, é o habitat de espécies como musgos, fungos e pinguins de Papua. Além de hospedar os cientistas, a base recebe também viajantes que chegam em cruzeiros. Para a direção da base Teniente Câmara, o turismo é importante para conscientizar as pessoas sobre o que é a Antártica, um santuário natural que deve ser preservado. A questão da base Teniente Câmara é importante ter esquecimento de compartilhar.